Música No, ove samo pošto, no, ove samo pošto. Michođa se ovdje imaš malina. Ja sam, ja sam sam bais. Preosno! Znači, tu balone. Preosno i kako će su oni zapravo rekruirati prema primljenom mlijeku i tvar na kraji sećaju. O que foi agora mais importante na sua vida na América? Definitivamente, o que foi o objetivo. O objetivo foi o objetivo. O objetivo foi o objetivo. O objetivo foi muito importante. Lava fez o seu primeiro passo. Lava fez o carro. Lava fez bicicleta. Lava fez o mobil. Então, se não é mais nada, na minha primeira vez, nós vamos mostrar que, que é possível, que é possível fazer 3,5 dias, que a lei nos muda, que a lei nos muda. que a lei nos muda, que a lei nos muda, mas muda, que a lei nos muda. A lei nos muda. Para que a lei nos muda.